Esse Janones, acho que é André Janones, não passa de um desclassificado. Ele criticava Lula, o chamando de ladrão, e daí deu um cavalo de pau e virou coordenador das redes sociais desse mesmo Lula da Silva. Ele reconheceu a rachadinha. Ah, mas não foi nessa legislatura, foi na anterior. E aí, qual é o problema? Agora, é fundamental que o Conselho de Ética venha a primar pela ética. Agora veio o Guilherme Boulos, querendo o apoio de setores ligados ao Janones, o inocente, a esquerda toda vai junto nisso aí. Quer dizer, e a credibilidade do Congresso, que não é só afetada pela sua absorvição, não? Pelo comportamento do Nicolas Ferreira e do Zé Trovão. Ah, eles foram na provocação dos Janones, e foi isso mesmo. Os Janones os provocou, porque queria desviar a atenção do principal. E aí não se falava mais sobre julgamento. Se falava que o Nicolas estava correndo atrás e o Zé Trovão para encher-lo de porrada. Quer dizer, é aquilo que o nosso amigo Rambo falou com muita propriedade e sabedoria, né? Isso aí, e você também colocou, Almir e o Dom, isso coloca a credibilidade do Congresso na lona. E aí E aí Obrigado.